As grávidas foram incluídas no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19, para entender por que elas fazem parte do grupo de risco do novo coronavírus, como está sendo feito pré-natal dessas mulheres em meio à pandemia. E detalhes da vacinação, a gente recebe Renato Sá, coordenador de medicina materno-fetal da Perinatal, hospital da Rede Tor. Bem-vindo, Renato! Com a gente também hoje, José Paulo Pereira Júnior, obstetra e gestor da área de atenção à gestante do Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um debate virtual. E para começar, eu queria pedir para vocês, nossos convidados, falarem um pouco por que as grávidas fazem parte do grupo de risco do novo coronavírus. Doutor Renato, a gente viu que ano passado o Ministério da Saúde demorou um pouco de incluir as gestantes nesse grupo de risco da Covid-19 e, mesmo depois que incluiu, a gente ainda não tinha muitos estudos conclusivos nesse sentido e a gente não falava muito isso, não dava muita atenção para isso, né? Então, queria que você falasse um pouco que riscos são esses das grávidas, né, na Covid-19. O primeiro fato que coloca a grávida numa situação de risco é porque nós temos, basicamente, dois indivíduos que precisam da oxigenação. Um é a mãe e o outro é o bebê. Só por isso já se faz extremamente importante que elas sejam classificadas como risco. Existe também uma outra ponta em que mostra que os receptores dos vírus, que são aquela forma que o vírus faz para entrar na célula, eles, nas mulheres grávidas, eles têm um comportamento possivelmente diferente das não grávidas. Isso acaba aumentando também o risco da contaminação. As sociedades médicas, em especial a sociedade do Rio de Janeiro, de ginecologia e obstetrícia, já vem pontuando muito dessa questão da importância das grávidas serem consideradas de risco. O Ministério da Saúde, no começo, também já as colocou como grupos de risco. E o último ponto que eu queria considerar é a dificuldade, quando essa grávida precisa de uma ventilação mecânica, de que isso seja abordado nela por conta também da questão da gravidade do bebê dentro do útero. Doutor Renato, a gente sabe dos sintomas da Covid, quando a Covid vai se agravando, a Covid afeta vários órgãos, vários sistemas do nosso corpo. E em relação à trombose, por exemplo, tem um risco maior nas grávidas ou não? A gente focou muito na trombose, porque a trombose, de fato, a gestação é um fator de risco para a trombose, não só a gestação, como também o período logo depois do parto. Mas não é só a trombose, não. Toda aquela parte da defesa contra o próprio vírus, aquela reação imunológica que a gente fala muito, aquela tempestade, todo esse processo inflamatório que o vírus desenvolve ao atacar os vários órgãos, ele também tem um papel muito importante, que a gente conhece muito pouco sobre o efeito dele no bebê. Então, são dois pontos a se considerar. A trombose é uma, que a gente sabe um pouco mais sobre ela, e o outro é a própria resposta imunológica, o quanto ela pode afetar os próprios órgãos e também o bebê no processo de formação. Entendi. Doutor José Paulo, se você quiser acrescentar alguma coisa a essa discussão, a gente viu que as grávidas agora estão tendo essa tensão maior. Apesar de elas estarem no grupo de risco desde o ano passado, esse ano, agora 2021, nesse momento que a gente está vivendo na pandemia, a gente está falando mais disso, né? Tem alguma ligação com essas novas variantes do vírus que surgiram? A gente sabe que elas vieram um pouco diferentes, são mais transmissíveis, elas afetaram os jovens, por exemplo, de uma forma mais agressiva. Então, teve algum impacto também dessas mutações do vírus em relação às grávidas? Eu queria só complementar, do ponto de vista técnico, só lembrando que a COVID tem um ano e três meses, né? É uma doença muito nova. A gente teve essa experiência em 2017, 2018, com a Zika aqui no Brasil. Toda vez que a gente tem uma doença nova, principalmente uma doença viral, há de se imaginar que as grávidas passam parte do grupo de risco de alguma forma. Foi assim com outras viroses também, né? A gripe influenza, que a gente começou agora a campanha de vacinação também, para as gestantes. E assim, é um dado interessante que, como essa infecção começou na China, posteriormente ela vai para a Europa, que tem uma taxa de natalidade baixa, a gente consegue compreender que quando os casos explodem no Brasil e nos Estados Unidos, aí sim, a gente começa a ter um volume de pacientes jovens e mais velhos, incluindo aí as gestantes, né? E sem dúvida nenhuma que essas variantes novas parecem que são mais infectantes, como o Renato já colocou, a grávida tem uma maior suscetibilidade, seria uma facilitação para que esse vírus entrasse e pudesse produzir os seus danos no organismo materno. Mas independente disso, né? As novas variantes parecem que elas têm essa capacidade ainda melhorada. Então, os vírus se tornaram mais poderosos do ponto de vista de causar doença em pessoas mais jovens. E a maioria das nossas gestantes estão entre os grupos das pessoas mais jovens. Daí, a gente ter tido um aumento do número de casos e, com certeza, infelizmente, um número de aumento também de complicações leves e moderadas, inclusive graves, nessas pacientes. Lembrando, o importante, né? São dois pacientes em que a gente aplica um tratamento, né? A grávida, principalmente naquela gestante, no final da gravidez e já no período puerperal, ela apresenta algumas peculiaridades do ponto de vista imunológico e obstétrico. E isso caracteriza, a gente observou isso nos casos de Manaus e em alguns casos aqui do Rio, que a gente teve contato, da possibilidade da paciente complicar não só durante a gravidez, mas também no pós. Então, é importante que a gente mantenha uma vigilância naquelas pacientes que já ganharam seus bebês também, porque elas também são mais suscetíveis, incluindo aquelas que ainda estão amamentando ainda mais tardiamente. Então, é um grupo muito heterogêneo, embora sejam todas gestantes, não, elas são gestantes, lactantes e puerperas tardias, né? E elas precisam de ter uma observação mais carinhosa e mais preocupada do ponto de vista obstétrico para que a gente possa identificar qualquer complicação precoce. Doutor José Paulo, seguindo essa linha que você está falando, né? Do acompanhamento. O pré-natal, a gente sempre fala que é muito importante durante a gestação, né? É essencial. Até para ter uma gestação segura, um parto seguro, enfim. Durante essa pandemia, o que muda de recomendação sobre esse pré-natal? É importante que as mulheres façam? As mulheres, por exemplo, que estão infectadas com Covid, como que elas fazem para ter esse pré-natal de forma completa, né? No nosso hospital, Instituto Fernandes Figueira da Fiocruz, desde o início da pandemia, em março do ano passado, a gente já tinha um protocolo aprovado para acompanhamento, diagnóstico e acompanhamento das pacientes com Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro. Então, desde o início, a gente já pôde implantar algumas ideias. Óbvio que a gente não conhecia a doença na medida que a gente foi tomando contato com as pacientes doentes. A gente pôde também ir melhorando esse protocolo. Ele já está na versão 10, depois de um ano, né? Então, o que a gente tem orientado de uma maneira geral? A paciente que, porventura, apresente uma síndrome gripal, ela deve procurar o hospital. No hospital, a gente faz um exame clínico completo, a gente colhe o material e a gente orienta essa paciente para que ela mantenha contato com o hospital pelos próximos 14 dias. E caso ela apresente algum sinal de alarme, de alerta, falta de ar, febre mantida por mais de 48 horas, queda do estado geral, enfim, qualquer, e principalmente o sintoma respiratório, né? Dificuldade para respirar, que ela volte ao hospital sempre. Sempre. A gente entende que quando a paciente está mais próxima da gente, a gente consegue fazer um segmento melhor. As pacientes que são avaliadas, são testadas no nosso hospital, todas elas são testadas, a gente acredita que a testagem é importante, tá? Para que a gente conheça o número real de casos. A gente sabe que o teste de RT-PCR, ele não é bom, a gente gostaria de ter um teste melhor, mas é o que a gente tem. Então, não usar esse teste, na nossa visão, não é a melhor atitude de política pública. A gente fica sem saber direito. Então, a gente testa todo mundo e a gente propõe um acompanhamento via telefone, via contato telefônico, pelos próximos 14 dias. Terminado esse período, se a paciente for positiva, ou se ela tiver tido uma sintomatologia importante, porém com teste negativo, ela retorna às consultas de pré-natal dentro da rotina. Doutor Renato, falando ainda sobre esses cuidados, né? A gente, só nesse início de conversa que a gente teve, a gente já viu que realmente existe esse risco maior para as grávidas. Então, eu queria que você falasse um pouco os cuidados básicos. a gente repete muito, mas é sempre bom falar, né? Da máscara, do uso do álcool gel, higienização, evitar aglomeração, distanciamento social. Mas, o que você recomenda para quem está grávida ou quem pretende engravidar? Quais cuidados que essas pessoas têm que ter mais especiais, assim, em relação à COVID? Olha, são dois pontos muito importantes. Um é o ponto do cuidado individual. quando, o que elas podem fazer para se proteger? Usar máscara, isolamento social, não sair, se não for necessário, e se for necessário sair, ter o cuidado de estar sempre protegido com máscara. Não vale a máscara no queixo. A máscara tem que ser colocada da forma correta. E, além disso, também, toda a proteção e a higienização da mão. A forma mais comum de você se contaminar é exatamente ou pelo ar, por isso a máscara, ou pela contaminação que você põe a mão em alguma coisa e traz para você. Esse é um ponto, é o cuidado individual. O segundo cuidado que a gente precisa ter, e eu acho extremamente oportuno que a gente esteja falando na TV Alerge, é a questão da condição política. As pessoas têm feito um uso político muito grande dessa pandemia, mas nós precisamos muito do político, porque nós precisamos muito do cuidado do Estado. E o que eu quero dizer com isso? Essa pandemia é uma pandemia, acima de tudo, injusta, porque, para as grávidas, nos países mais desenvolvidos, a pandemia foi muito menos letal do que nos países que têm piores condições de desenvolvimento. E por que isso? Muito provavelmente está associado ao cuidado. E é um cuidado que a gente demanda, um cuidado de saúde pública. E a gente tem visto que as pessoas têm tido dificuldades até para se alimentar. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de um programa específico para o cuidado da grávida, que passe não só pela questão agora, que é mais oportuna da vacinação, mas que passe também pela questão da testagem, que o Zé Paulo chamou bem a atenção. O Figueiras tem um programa de testagem, mas essa testagem precisava ser para todo mundo. Nós precisávamos testar mais as grávidas e testar também os correlatos. Porque a grávida pode ter o cuidado individual, mas se a família dela precisa sair para trabalhar e volta e se contamina, vai trazer para dentro de casa o vírus. Então, são dois cuidados que precisam caminhar muito juntos. Um, o cuidado individual e o cuidado de saúde pública, que a gente precisa muito dos políticos, que eles se unam com essa intenção de salvar as vidas das nossas grávidas e dos seus bebês. A gente viu que tem alguns estudos que mostram que nesses primeiros meses de 2021 teve uma mortalidade maior de grávidas, em relação aos anos anteriores. E também alguns estudos que mostram o aumento das cesáreas durante esses meses iniciais de 2021. Isso pode ter alguma relação com a pandemia? Sim, é uma expectativa já dos próprios cientistas de que o vírus vá se adaptando. Isso é normal, olhando pelo ponto de vista biológico, pelo ponto de vista do vírus, que ele vá se adaptando. A proporção que ele vai se multiplicando, ele vai se adaptando. Isso é assim com todos os vírus, bactérias, eles vão se adaptando. Esse é o nosso medo. Por isso que a gente precisava muito parar a multiplicação do vírus, porque a proporção que ele se multiplica menos, ele vai tendo menos chance de se adaptar. A adaptação do vírus passa por essa linha. Então, de fato, é o que está acontecendo. A gente está vendo essa segunda onda, é um vírus mais adaptado e que ele está cometendo mais agressivamente às grávidas. Nós temos alguns números da própria pele natal que mostram que nós tivemos mais síndromes gripais nesta segunda onda, um número maior de síndromes gripais, porém, com um número menor de gestantes positivas para o COVID, mas os casos mais graves. Ou seja, a gente tem o mesmo número de síndromes gripais, de sintomas, com menos contaminadas pelo vírus, mas casos mais graves. Então, a gente precisa muito de que isso seja visto com cuidado maior para que a gente tenha um melhor resultado. É isso, doutor. A gente vai agora fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta para falar de uma dessas soluções, que é a vacinação. Então, a gente já volta para continuar falando dessa relação COVID e gestação e também para trazer mais detalhes sobre a vacina. Fica aí, a gente já volta. Fica aí, 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 f